O Batalha vai falar um pouquinho da história dele, quem é Luiz Eduardo Batalha, muitos conhecem, mas muitos não. E o que traz ele é o Rio Grande, porque ele é de Santos, do litoral, ele podia estar na praia em Santos, ou com o Pelé lá em Santos, ou assistindo o jogo do Santos, o Santos está bem no Brasileirão, mas não, ele veio para o Frio Gaúcho, investiu aqui, comprou uma fazenda aqui, está produzindo oliveiras aqui. Só por gentileza, pode pegar o microfone, Batalha. Luiz Eduardo Batalha, vou dar o microfone azul do Grêmio para ele. E satisfação estar aqui também, quero dar bom dia a Epitácio Barzotto e Júlio César Pedroso, de Panambi, ambos, né? Grande Epi, aos amigos da Voz do Campo. Batalha, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Uma honra muito grande receber, e uma responsabilidade receber, e falar para os ouvintes da Voz do Campo. E como você falou, eu sou de Santos, eu deveria, o destino fez com que a gente viesse aqui para o Rio Grande do Sul. Hoje eu já me sinto bem gaúcho, já são 12 anos aqui no Rio Grande do Sul. E viemos por causa do angus, trazendo o angus de São Paulo para cá, que é o habitat natural da raça angus, é aqui no Rio Grande do Sul. Tem um dos maiores rebanhos do mundo e melhores em qualidade. E junto com o angus já veio o cordeiro, trouxemos uma raça nova da Nova Zelândia, só de carne para cá. Veio o cavalo crioulo e apareceu a Oliveira na nossa vida. Uma visita que eu fiz aos miolos, aqui pertinho, vizinho. Eles já tinham feito um teste e ia muito bem a cultura. E eu resolvi entrar profissionalmente, fizemos visita pelo mundo todo, atrás dessa cultura milenar, não é uma coisa nova. E já tinha no Rio Grande do Sul há muitos e muitos anos. Mas resolvemos colocar um ritmo mais forte. Hoje são quase 400 hectares plantados em Oliveira. E uma produção prevista para 600 mil litros daqui a 4, 5 anos. A coisa vai crescendo, nós não vamos parar de plantar. Trouxemos amigos de São Paulo, estão vindo outros grupos do próprio Rio Grande do Sul, gente muito forte entrando na Oliveira. Então nós estamos muito felizes de receber vocês aqui em casa. Como você falou um timaço, eu conheci ontem o Luiz Carlos Reis, uma figura excepcional. A razão disso aqui hoje é o Hernani Polo. O Hernani Polo se tornou meu amigo pela pessoa que é, é um ser humano espetacular. Já teve algumas vezes com a gente aqui, ajudando a gente a fazer projeto de integração. Isso não é um projeto do Batalha de São Paulo, não. Isso é um projeto para o Rio Grande do Sul e para o pequeno e médio produtor. A gente construiu uma indústria aqui para prestar serviço para o pessoal. Então não tem mais a desculpa, eu não planto porque eu não sei o que vai acontecer com o meu produto. Não, está aqui. O final já está colocado aqui. Agregando valor. Agregando valor e a gente tem várias... Eu posso comprar a azeitona se ele não quiser ir até o final da linha. Eu posso transformar em azeite e levar no mercado. Hoje nós já estamos nas gôndolas do Pão de Açúcar, do Zafari, do Carrefour, do Santa Luzia. E essa lista vai crescer muito conforme vai crescendo a nossa produção. Bom, depois eu quero uma pergunta bem objetiva e direta ao que interessa ao produtor, que é a questão financeira. Dar dinheiro produzir oliveira, produzir o azeite de oliva, dar dinheiro... Porque muita gente daqui a pouco está querendo plantar. Mas vamos voltar um pouquinho ao tempo. Quem é o Luiz Eduardo Batalha como pessoa? Porque eu pesquisando notícias para vir fazer o programa, uma das notícias que eu vi é que Luiz Eduardo Batalha é o rei do Burger King. E é o que as notícias apresentavam quando pesquisavam. Então voltando, quem é o seu pai? Sua mãe eram agricultores? Qual é a origem? Não, nós somos de santos, típicos santistas mesmo. E eu sou engenheiro mecânico e trabalhei muito pouco com engenharia, porque logo em seguida o destino faz com que a gente já vá para o agronegócio. Eu tenho 43 anos de agronegócio. Eu consegui trazer, dar umas empurradas na raça angus aqui no Brasil, porque trouxe um projeto genético muito importante dos Estados Unidos. Nós fizemos a maior transferência genética da história do mundo, trazendo 5 mil embriões de angus, do criador número um do mundo do angus. Então saímos para o Brasil e isso se disseminou aqui no sul, em todos os lugares do Brasil. Foi um dos trabalhos que a gente tem mais orgulho de ter capitaneado. Nós temos, eu sou criador de Nelore, eu sou confinador em Minas Gerais, eu sou engenheiro mecânico. A minha vida vai num crescendo, tive a felicidade de casar com a Ronise, que é a minha companheira há 45 anos, 3 filhos, um veterinário, dois administradores de empresa e estão junto comigo, a nossa empresa é familiar. Deixa eu lhe confessar algo de ontem de noite na janta. Nós estávamos jantando, depois da janta, aquela conversa agradável, a dona Ronise disse assim, e a senhora não vai falar? Eu perguntei, ela disse, não, mas tudo que o Batalha falar, eu assino embaixo. Eu vou confessar esse amor para renovar o casamento. É verdade. Dia 8 de dezembro eu vou fazer 45 anos de casado. Para mim é uma alegria, ela é a razão principal disso, ela é o meu freio, porque eu sou muito acelerado, confesso. Eu não penso, eu quero andar para a frente, e ela vai me segurando, vai controlando. Mas é isso, a gente fez um montão de coisas e o destino nos faz cair aqui no Rio Grande do Sul, nessa metade sul, que se percebia totalmente abandonada, o pessoal estava precisando de uma injeção de ânimo. E a minha ideia foi justamente fazer projetos integrados com o pequeno e médio produtor. Eu tenho sido uma Embrapa caseira aqui, sabe? O pessoal da Embrapa me dá assessoria, me ensina, e eu tento ensinar aos vizinhos o pouquinho que eu sei, só que no fim eu acabo aprendendo muito mais do que ensinando, porque a gente aprende com o ser humano, a gente aprende com esse pessoal, com essas tradições que nós não temos lá em Santos, em São Paulo. Não existe essa tradição, não existe esse amor pela terra. Então nós estamos muito orgulhosos de pertencer ao agronegócio aqui do Rio Grande do Sul agora. É bom ser empreendedor? É bom andar com o pé no acelerador no mundo dos negócios? Eu acho que sim, eu acho que sim. E principalmente no agronegócio, quando a gente estava escutando o teu companheiro lá dos Estados Unidos falar e tal, eles não falam o principal, eles têm muito medo da gente, eles têm medo da nossa produção. Imaginem no meio dessa bagunça toda. Eles estão preocupados com a nossa soja aqui, com o que a gente está fazendo. Você calcula se a gente ajeitar um pouquinho esse país. E vamos parar com aquele discurso, o celeiro do mundo, não tem nada de celeiro de nada. Nós temos que trabalhar para fazer isso ser de fato o celeiro do mundo, você ter competitividade. Antigamente era fácil, você ia saber o preço depois de dois dias, hoje é on time, a cada minuto eles estão sabendo da gente e a gente sabendo dele. E isso é uma informação espetacular. A mesma coisa no confinamento, nós somos confinadores de gado lá em Uberlândia. A gente começa a fazer o confinamento, a nossa máquina principal. Que confinamento, com quantos boi no confinamento? 30 mil. 30 mil por ano. E a minha melhor ferramenta não são os tratores, é a máquina de calcular. A gente começa com o preço do boi futuro e vem voltando de trás para frente. Depois, se dá para comprar o boi magro, faz o confinamento. Se não dá, não faz. Vai perder dinheiro. Hoje as informações são tão claras para a gente e a gente tem um time de gente. Acho que a minha especialidade, hoje eu li um pedacinho do livro do Waldir Brinstein, e eu tenho gente melhor do que eu. Eu tento sempre contratar pessoas que me tragam alguma coisa positiva. Porque a gente, imagina, eu sou formado em 70. Quanta coisa nova surgiu nesse mundo, nesse período. Se eu não trouxer essa moçada nova com essa tecnologia de ponta, nós vamos ficar parados. Eu tenho aí um time de primeira. O Rossano, esse menino aí, o Vinícius, os meus filhos que me ensinam a cada dia. Então, nós estamos muito contentes e honrados com a presença de todos aqui. E o Brasil político? O senhor está preocupado? Como o senhor está vendo? Eu estou vendo um momento muito importante para o Brasil. Eu acho que nós não podemos perder a oportunidade de passar tudo ali. Chegou o momento, alguns políticos tiveram a coragem de começar esse processo de depuração da política e do próprio povo brasileiro. Porque tudo que está na política foi colocado por nós. Então, não adianta a gente culpar os políticos. Não, isso aí nós colocamos todos lá. E a gente conhece tanto político bom que a gente não pode deixar os ruins atrapalharem o nosso país. É muita produção, é muito clima bom. Nós não temos terremoto, não temos maremoto. Aqui é só coisa positiva, gente. Se você souber como eles estão lá. Eu que estou agora na Oliveira, é impressionante. Uma árvore na Europa demora 10 anos para começar uma produção interessante. Nós, com 5 anos, estamos com 37 quilos de fruta por pé. Então, a gente tem uma vantagem, por causa da meteorologia, é espetacular para a gente. Então, eu acho que a política é o seguinte, vamos passar por essa onda horrorosa que passou, vamos punir a corrupção, porque não pode ter mais corrupção. E foi de um jeito tão exagerado, ela existe desde talvez a descoberta do Brasil, só que agora a coisa estava extrapolando. Então, vamos aproveitar esse momento e vamos acreditar no Brasil. Eu acredito e não paro. Eu não parei, inclusive nesses anos todos, não parei de investir em todos os setores que a gente trabalha. Nós estamos, normalmente, não deixar a crise nos atingir, mas olhando ela, porque você sabe que acaba pegando todo mundo. Reduz a consumo, reduziu tudo e a gente que é produtor vai ficando para trás. Mas eu acredito muito no Brasil. A Oliveira, como dinheiro financeiro, caixa, dar dinheiro, produzir Oliveira? Eu diria para você que é uma cultura muito importante. Para contar para você o seguinte, sempre naquele raciocínio de onde é que nós vamos colocar, onde é que nós vamos colocar esse produto, a gente pega os dados principais. O Brasil importa entre 70 e 80 milhões de litros de azeite extra virgem de oliva e mais 90 milhões de quilos de azeitonas de mesa. Só isso, gente, é produção para milhares, para 100 mil hectares de Oliveira. E você fala, mas 100 mil hectares? Gente, os países todos ali da Líbia, Turquia, todos têm perto de um milhão de hectares plantados em Oliveira. O Uruguai está com 10, 12 mil hectares plantados em Oliveira, num país com 3 milhões de habitantes, uma aliazinha de nada. Nós temos 2.400 hectares plantados em Oliveira. Então, é mercado para 20 anos sem fazer concorrência com os grupos que estão se formando aqui no Sul. Aqui não sou só eu. Todo azeite de oliva produzido no Rio Grande do Sul é de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Porque nós temos um terroir, e isso é Deus que dá. A gente veio atrás desse terroir. Esse frio na hora certa, essa chuva na hora certa, esse terreno pedregulhoso. E a gente oferece para o pequeno e médio criador uma vantagem que é a seguinte. Nós queremos, na estância dele, o pior lugar. Onde é o lugar que ele coloca os ovinos? Joga as ovelhas ali na pedra, porque não pode pôr o gado, pode machucar o casco, não tem um capim de qualidade. É esse o terreno que a Oliveira gosta. E qual é a ideia? É pedir emprestado para as ovelhas. Empresta para a gente por 4 anos a tua terra. Plantamos, em 4 anos devolvemos a terra para eles. Eles vão ter sombra, eles vão ter água, vão ter um capim de altíssima qualidade. É natural aqui nessa terra abençoada. E ele vai ser adubado, então ele vai ser de muita qualidade. Então, essa integração da ovelha com a Oliveira e com outras culturas é espetacular. Nós temos que tratar a ovelha... Uma área que planta a Oliveira, a ovelha vai ali, usa como sombra, pasta e ainda faz adubo ali. Exatamente. Então é um processo fantástico. A dupla, quer dizer, isso é uma integração. E outra coisa, você não coloca o trator dentro para roçar, para jogar fora aquele capim. E tem mercado para produzir da Oliveira. Se eu produzir lá na minha propriedade, eu tenho mercado para me vender, tem gente para comprar? Bom, eu já fiz de propósito e todos os meus colegas que têm a indústria estão precisando sempre de mais, porque as máquinas que a gente vê são todas italianas, de altíssima competência. Elas produzem muito azeite. Então, não vão precisar dessa fruta. E a gente faz uns cálculos. É um negócio extremamente vantajoso plantar a Oliveira aqui no sul. O secretário Hernani está me alertando aqui, Batalha. Depois que colhe a azeitona ali, ela tem que ir logo para o processamento aqui da agroindústria. Não pode demorar muito a questão do transporte? É um dos itens da... Então, cada indústria, ela vai cuidar de aproximadamente um raio de 100 quilômetros. Sim. Porque você tem, na verdade, na teoria, 24 horas para chegar com o produto. Só que quem fizer com 23, 22, 21, quem chegar mais rápido, vai ter muito menos tempo de oxidação do produto. E com isso, a acidez do seu azeite vai ser cada vez mais baixa. E hoje, a acidez que a gente coloca... Ah, mas é só acidez. A acidez dá uma ampla visão do que aconteceu, se o teu pomar é saudável, se você cuidou dela bem depois que ela foi colhida. Tudo isso vai representar na acidez. E só para constar, para ser um azeite extra virgem, ele tem que ter uma acidez de, no máximo, 0,8, numa escala criada por eles. Nós estamos com o nosso azeite aqui, desse ano, dessa, de 2016, com 0,06. Não chegamos a 0,1. Quer dizer, é uma das menores acidez do mundo do azeite. Então, o produto sai espetacular. E eu insisto, não é o só meu. Dos meus amigos, produtores de toda essa parte sua aqui, todo azeite é de qualidade. Bom, o senhor também tem parcerias com o Galvão Bueno, né? O jornalista, comunicador Galvão Bueno, né? É parceiro, né? Tenho uma amizade há muitos anos. Eu coloquei o Galvão no agronegócio e ele agora está bem voltado para a vinícola dele. Acaba de comprar uma vinícola na Itália, em Montaltino. Está fazendo um Bueno Montaltino de altíssima qualidade. E é uma pessoa que, quando pode, ele fala... Porque ele não pode falar dele na TV Globo, ele é do jornalismo, mas ele fala de Piero Machado, ele fala de Candiota, ele manda um abraço para um amigo. E isso a pessoa já vai... E o Arnaldo, que é nosso parceiro também, amigo há muitos anos, provoca... E aquele teu vinho? Então, não pode falar, mas nós vamos falando aos pouquinhos... Não pode, mas vai. É verdade. Tá bom.